Investir o tempo em você É um lucro absurdo de vida e trazer Cultivar o brilho em seu olhar É a coisa mais bela que eu posso querer Me transformo em luar Pra saber dos seus pensamentos na beira do mar Eu não penso em mais ninguém O seu beijo fica comigo Me faz seu refém Nossas vidas vão seguir Eu sei Nos sinais que a sua pele traz Dei nomes de estrelas e constelações Sei de cor as marcas de um verão Da saboneteira ao vale dos céus Me transformo em luar Pra saber dos seus pensamentos na beira do mar Eu não penso em mais ninguém É o que o amor quer dizer Me transformo em luar Pra saber dos seus pensamentos na beira do mar Eu não penso em mais ninguém O seu beijo fica comigo Me faz seu refém Nossas vidas vão seguir Nossas vidas vão seguir Eu sei Nossas vidas vão seguir Eu sei Eu sei Amém.